Hora de nós conversarmos com a Laura do Desapegou e a Laura vai nos falar como é que funciona esse trabalho do Desapegou. E daí, Laura, tudo bem? Tudo bem, Karen. O Desapegou é um trabalho que eu entro dentro de um negócio, de uma residência e vendo tudo. Isso aconteceu com uma senhora agora, esse ano, no início do ano, que ela é uma senhora de 90 anos que foi morar num hotel para idosos. Ficou lá um tempo, gostou. E daí ela autorizou as fincas para ter um tratamento, Karen. E nós terminamos, fui até lá, né? Fiz uma avaliação de tudo que era preciso ser vendido. Essa avaliação não tem custo. Daí o que nós vendemos? Tudo que tinha dentro. Sofá, controla, tapete, quadros, mil delas, antiguidades. Tinha discos, eletrola, cristaleira, mesa, cadeira, moças, coisas de cozinha, geladeira, fogão, máquina de costura. E ficaram em tudo que tem dentro de uma residência. E o mais legal é que elas, no final, reverteram uma parte da coisa. Elas ganharam o dinheiro que foi recadado, elas fizeram uma doação para um azimado. Que bacana, hein? Laura, me diz uma coisa. Normalmente a gente fala quando... Em caso de morte, ou se a pessoa vai se mudar. Acontece também de muitos idosos quererem ir para um lugar menor, não é? Para facilitar a vida. Isso é muito comum, né? A casa vai esvaziando, os filhos vão casando, e o casal de idosos, ou o idoso que ficou sozinho, não quer ficar num apartamento tão grande, numa casa tão grande, vai para um espaço menor, e ele mesmo resolve se desfazer das coisas, não é? É verdade, porque o interessante é que as pessoas ficam, depois que elas fazem a venda, elas ficam muito felizes, muito aliviadas, de ter tirado tudo aquilo que estava parado durante todo o tempo, né, a Carla? Parece assim que elas estão renovando, não é? Isso mesmo. Indo para um novo ciclo. Eu acho que isso dá um gás a mais, não é, Laura? Laura, tem muitos estabelecimentos, infelizmente, fechando, tudo, não é? Tu também faz o desapego dentro desses estabelecimentos comerciais, não é? Isso mesmo. Dá para fazer também a venda dos itens, tudo que tem dentro de um negócio. Pode ser uma loja, um escritório, enfim. Tudo que alguém possa aproveitar, Carmen, é possível ser vendido. E o importante, uma coisa bem importante que eu acho, de deixar claro, é que as pessoas não saiam dando as coisas, porque tudo é vendável, não são só móveis, as miudezas são importantes, desde enfeites, no caso de um estabelecimento comercial, assim, mesmo que as coisas que alguém possa usar e não ficar só com os móveis. se for para dar, se não vender, dá no final, se não vender, não dá. Daí sim, dá a doação. E como é que está funcionando agora, na quarentena? Tá, nesse período, Carmen, a gente está, as pessoas estão dando contato, a gente está fazendo já uma listagem das pessoas que estão interessadas em fazer essas vendas, já estamos recebendo fotos por WhatsApp também, para depois que tudo isso passar, as coisas voltarem à normalidade, que a gente possa fazer as vendas de uma maneira também segura, né, Carmen, com tranquilidade, e que possa ajudar todo mundo a desapegar. É isso aí, gente, é super importante, quando a gente vai fazer esses desapegos, fazer com uma pessoa de confiança. E a Laura dispensa qualquer comentário, porque ela é maravilhosa, uma pessoa que sempre trabalhou de uma maneira extremamente correta, e é isso que faz a vida da gente valer a pena, né, Laura? É isso aí. A gente tem que fazer nossa parte, né, com certeza, e tu faz a tua muito bem. Laurinha, até semana que vem, viu? Com mais desapegou. E aí